Um culto religioso extremista numa cidadezinha dos Estados Unidos, Firefly 5 promete. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje eu falo de FIFA 18, Street Fighter 5 e tem ainda uma boa notícia sobre God of War e uma má notícia sobre That's Trending. Já nas rapidinhas tem Crazy Taxi, Minecraft Story Mode e ainda Fable. Se liga que tá começando mais um Gamer Point, já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e marca o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? E recentemente surgiram na internet rumores que diziam que o estúdio Santa Mônica, responsável por God of War, estaria com dificuldades no desenvolvimento do novo jogo. Felizmente não é o caso. O Corey Balrog, diretor do game, veio ao público através do seu Twitter negar totalmente essas informações. Ele disse que são todos rumores absurdos. Os rumores diziam que por estarem com problemas e atrasos na produção do novo God of War, não seria mostrado nenhum novo trailer e muito menos gameplay nessa E3. Eu fiz recentemente um vídeo mostrando as minhas expectativas pra God of War no evento. No final desse vídeo eu deixo um link na tela pra você assistir. E o God of War foi tema também da enquete do Gamer Point de ontem. E a maioria das pessoas, 73%, disse que gostaram das mudanças feitas na jogabilidade do game. Obrigado a todos que participaram. E outro exclusivo da Sony bem aguardado é Death Stranding. Sobre ele, as notícias infelizmente não são tão legais assim. O Hideo Kojima confirmou através do seu Twitter que apesar de viajar pra Los Angeles na época da E3, o seu próximo jogo Death Stranding não vai estar presente na conferência da Sony, nem sequer com um novo trailer. Ele pediu desculpas aos fãs e disse que estão focados no desenvolvimento do jogo. Beleza, vindo do Hideo Kojima, a gente espera porque provavelmente vai ser uma coisa boa. E estão ficando cada vez mais fortes os rumores de uma nova versão de Street Fighter V, que se chamaria Super Street Fighter V. A gente já viu no passado a Capcom trazer novas versões de Street Fighter, mas dessa vez não seria exatamente um jogo novo pra ser comprado. Seria na verdade uma grande expansão que adicionaria elementos suficientes a ponto de ser usado o Super no título. Novos modos de jogo seriam o carro-chefe dessa expansão gratuita. Vamos esperar pra ver se a Capcom confirma essa informação. E olha, parece que a Electronic Arts acertou em cheio na escolha do Cristiano Ronaldo pra ser a capa oficial de FIFA 18, viu? De acordo com uma firma de análise de mercado focada em videogames, o uso de jogadores famosos nas capas de jogos esportivos ajuda a alavancar as suas vendas. No caso do Cristiano Ronaldo em FIFA 18, eles acreditam que o aumento seja de cerca de 10%. Vale citar ainda que existe uma edição limitada que vem com o Ronaldo Fenômeno na capa. E você? Caso o preço fosse o mesmo, compraria o jogo com o Cristiano Ronaldo ou o Ronaldo Fenômeno na capa? Pra votar na enquete, você encontra o link na parte de cima do vídeo. É só clicar. E agora bora pra umas rapidinhas. Você lembra do jogo Crazy Taxi? Na sua versão original do Dreamcast, era um jogo de corridas. Agora chega um aplicativo chamado Crazy Taxi Gazillionaire pra dispositivos móveis. Ele faz o jogador montar e cuidar da gestão de um verdadeiro império de táxis. As músicas do Offspring continuam presentes. E foi anunciada a data de lançamento de Fable Fortune, o jogo de cartas inserido no universo de Fable. A cargo de um estúdio diferente do que criou a franquia original, Fable Fortune chega em 11 de julho pra PC e Xbox One. No futuro, uma versão gratuita deve ser lançada. E vem aí a segunda temporada de Minecraft Story Mode. Ela chega também dia 11 de julho, com seu primeiro episódio disponível pra PC, Xbox One, Playstation 4, iOS e Android. E esse foi o Gamer Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e marca o sininho. Lembrando que o sininho é importante porque mesmo inscrito no canal, às vezes o YouTube só manda os vídeos pros inscritos que também marcaram o sininho. Então marca o sininho, beleza? Até mais, valeu e tchau.